Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui. Rapaz, o amigo Cleilson, inscrito aqui do canal, mandou esse vídeo pra mim dizendo que eles encontraram esse miocossu na região dele lá. Olha o tamanho, cara, da sucuri. É muito grande, hein? É, dá pra perceber claramente que ela não tem muito mais do que 5 metros mesmo, não. Ela tem mais bitola, ela é mais grossa do que tamanho, né? Você vê que realmente a perspectiva demonstra que não é tão grande assim. Mas realmente, de olhar, ela é gigantesca, não. É muito mais pela grossura, que acaba transparecendo o maior tamanho, mas não. Ela deve que já estava num estágio bem avançado de decomposição de algum animal que já estava na sua barriga. Com certeza uma capivara, um catitu, um queixado, algum animal desse porte, né? Que ela tinha se alimentado e já estava em processo bem avançado dentro da barriga dela, né? Você vê que ela já está afinalando, já todos os gases já saíram da barriga dela, mas é incrível, não? Eu não sei de fato se eles mataram o animal, não sei. Um outro rapaz mandou pra mim dizendo que mataram e que mediram, deu 5 metros e 60 e pouco. Não sei. Não sei averiguar se mataram ou não. Tanto é que eu nem borrei o rosto das pessoas, né? Porque eu acredito que não mataram, mas não sei. Vou deixar pra vocês verem o vídeo na íntegra. É bem curtinho e já já nós conversamos mais um pouco. Rapaz do céu, como diz um amigo meu, é de arrupiar os pelos do corpo tudinho, homem, velho. Nossa senhora, a gente não consegue entender a magnitude de um animal desse, né? É muito estranho, é estranho pra gente. Vou contar um relato pra vocês. Eu tenho pra mim, e muitas pessoas também, eu já conversei sobre esse assunto, não tenho nenhum estudo, mas eu tenho pra mim que esse animal aumentou na natureza. É certo, é claro, que sempre que o homem encontra um animal desse de grande porte como essa aí, o homem geralmente, totalmente e geralmente ele mata o animal. Isso é fato, mas é tantos relatos, né? Todo dia aparece um relato diferente de sucuri, todo dia. Ah, uma sucuri que pegou uma capivara, uma sucuri que pegou um cachorro. Eu não tô dizendo isso pra abater, pra justificar o abate. Mas eu só tô dizendo isso porque geralmente você escuta muito essa narrativa que esse animal está acabando na natureza e tal, mas eu acho que não, não tá não. Mas vamos pro relato. Tem um amigo meu que mora em Barra do Garças, perto de Barra do Garças aqui no Mato Grosso, e ele já perdeu 6 mil reais, em torno de 6 mil reais, com porcos, que uma sucuri, uma ou várias sucuris pegaram. Lá a propriedade tem dois brejos, um brejo mais à frente, um alagado mais à frente e atrás também, um outro alagado. Ele cria porcos soltos e geralmente esses porcos vão pros brejos, né? Pra ficar fuçando lá no brejo. E a sucuri foi pegando, foi pegando, foi pegando e ele não conseguiu encontrar ela ainda. Ele não quer abater a sucuri, só que ele, olha pra vocês verem como que funciona. Ele já foi atrás de órgãos ambientais pra tentar ver como é que vai fazer, como é que realoca esse animal, tira de lá, porque ele cria os animais dele soltos pra poder economizar no milho, né? E os órgãos ambientais, infelizmente, dizem pra ele que só vão lá se encontrarem um animal. E geralmente, se você encontrar o animal, o animal vai ter abatido alguma coisa, né? Porque você não vai encontrar ele sem ser da forma que foi encontrado esse outro aí, ela com a barriga cheia, né? Então ele vai ter que esperar a sucuri pegar outro porco dele pro órgão ambiental ir lá. Ele vai ter que ter mais um prejuízo se é o habitat natural do animal, mas como é que fica? Como é que fica o produtor, né? É isso que eu fico muito, eu fico intrigado com essas coisas. Nunca dão uma solução boa pro produtor, né? Só dão uma solução ruim pra ele. Eu acho que por isso que, eu não quero que as pessoas matem esse animal, mas eu acho que é por isso que geralmente matam, porque eles ficam sem ação, né? Claro, tem muitas pessoas que matam só de ver, ver o animal lá já mata, por pura maldade, né? Mas também tem o fato de alguns animais desses também darem muito prejuízo pros produtores, né? Então é um dos vários relatos que se tem, né? Você vê, o cara já perdeu 6 mil reais em porco. Aí vai ter que perder mais pra poder achar e é triste, não, bem triste mesmo. Mas é um animal magnífico e quando não está dando prejuízo pra ninguém, ele merece viver tranquilamente no seu habitat sem ninguém interferir. Não é verdade? Mas é isso aí, meu amigo. Um forte abraço pra você. Lembrando novamente que eu sou radicalmente contra o abate de animais silvestres, salvo engano quando é pra se alimentar, quando a pessoa realmente precisa se alimentar de carne que vem da natureza, beleza? Forte abraço pra você aí. Deixa aquele joinha especial. Grande a bichona, né? Nossa senhora, compartilha o vídeo aí, se inscreva no canal e até a próxima.